Boa tarde, pessoal. Eu estou regravando esta aula aqui porque, ao assistir a aula de ontem, eu percebi que a captação do som estava sendo realizada pelo microfone interno do notebook e não pelo microfone, pelo headset, e a gravação ficou muito ruim. Então, eu vou regravar esta aula, tentar fazer a mesma explicação que eu dei ontem, mas com o áudio agora correto, para que vocês não sintam tanta dificuldade em entender, tudo bem? Então, deixa eu iniciar aqui a apresentação novamente e agora eu vou explicar novamente a aula 2, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Mas precisaremos regravar a explicação de ontem. Tá bom? Vamos lá. Ok. Agora está certinho. Boa tarde. Não tem férias, boa noite, mas vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar sobre o som, ok? O conceito de som e as propriedades. São quatro propriedades do som, tudo bem? Então, vamos lá. Claro, a gente vai revisar também um pouquinho do que a gente viu na aula anterior e montar o nosso mapa, continuar montando o nosso mapa e desenvolvendo todo o nosso estudo. O que é mais importante para a aula de hoje é vocês memorizarem, vocês terem isso na cabeça. O que é o som? O som é tudo aquilo que impressiona o nosso aparelho auditivo, o nosso ouvido. O resultado das vibrações promovidas pelo choque de dois ou mais corpos. O que quer dizer isso? Eu comentei, mas vou reforçar. Quando a gente está tocando um instrumento, vou dar um exemplo, um instrumento de cordas. Nós estamos passando o arco do violino, quando nós passamos, utilizamos o arco do violino, a crina de cavalo, aquela crina, ao friccionar a corda, ela provoca uma vibração da corda. E aí, essa vibração da corda promove uma onda sonora, precisa de ar para que isso aconteça, e ao chegar aos nossos ouvidos, impressiona os nossos ouvidos e... Nós percebemos como um som, tudo bem? E o som, nós temos dois tipos de som. Nós temos o som musical e o ruído. O que é o som musical? A gente vai ver já no próximo slide. O som musical é quando nós temos uma... Quando o ouvido é impressionado de uma forma harmoniosa, uma frequência exata, uma amplitude exata, uma frequência exata, que não soa como uma nota. Isso é o som musical que a gente reproduz. Essa vibração bem definida seria o som musical. O ruído não deixa de ser um som, Contudo, ele é como se fosse algo sem definição. Quando não há uma definição correta para aquele som, nós chamamos de ruído. Poxa, professor, mas realmente a gente precisa aprender o que é o som? Olha que interessante. Nós estamos falando e estamos aprendendo sobre música, correto? Então, se nós estamos falando de música, é bom a gente saber que tem hora que a gente vai produzir um som musical e, às vezes, muitas vezes, sem querer, a gente acaba produzindo um ruído. E nós, como músicos, temos agora que nos esforçar ao máximo para não produzir ruído com o nosso instrumento. E toda vez que a gente for tentar colocar o som, nós produzirmos um som musical. Nossa, mas que tipo de ruído? Eu até comentei. Quando a gente está começando a aprender violino, ao passar a corda e ela não está com breu, por exemplo, você sente um ranger, um barulho estranho, não parece nada com uma nota. Aquele é um ruído. Quando a palheta do clarinete, por exemplo, está muito gasta, mole ou então quebrada, às vezes apita. Aquela vibração da palheta, de forma errada, ela produz um ruído, um apito. E aquilo ali, além de incomodar, ele não é o som que nós gostaríamos de reproduzir, certo? Então, como músico, nós temos que prestar bastante atenção com isso e tentar produzir. Opa, peraí, eu lembro que eu aprendi na aula de música sobre o som. Ele tem os ruídos e tem o som musical. Eu vou tentar ao máximo produzir som musical. Então, vamos ficar sempre atentos a esse detalhe. O som musical. O som musical é o som que as quatro propriedades estão bem definidas. Quais propriedades? Já vou falar nos próximos slides. Nós temos quatro propriedades. Quando elas estão bem definidas e reproduzidas, a gente acaba criando um som musical. Tudo bem? E é o resultado das vibrações sonoras regulares e uniformes. Regulares. Ou seja, o som que nós produzimos, ele tem uma amplitude, ele tem uma certa frequência que nos provoca uma sensação boa, uma sensação gostosa de se ouvir. Então, nós estamos produzindo o som musical. Quando a gente produz um ruído, ele não deixa de ser um som. Só que as propriedades não estão bem definidas. Então, é uma vibração como se fosse uma vibração irregular. É algo que incomoda o nosso ouvido. Instrumentos de palhetas, por exemplo, palhetas ruins, apitos, aquele rangido, aquela coisa, aquilo são ruídos e nós temos que evitar. Tudo bem? Então, uma vez definido o que são o som musical e os ruídos, nós vamos falar sobre as quatro propriedades. Então, para que vocês tenham bem na cabeça. Poxa, professor, eu tenho que decorar todo esse conceito? Não. Não precisa decorar tudo isso. O que vocês precisam saber de cada uma delas é o básico sobre elas. Vou dar um exemplo aqui, intensidade. Quando você ouvir falar sobre a propriedade de intensidade, nós estamos falando se o som é mais forte ou ele é mais fraco. É o volume sonoro. É a força com que você está produzindo aquele som. Mas, espera aí, por que eu tenho que aprender isso? Olha que interessante. Na partitura, você concorda que tem uma escrita, um papel onde tem algumas coisas. Como eu vou saber se eu tenho que produzir um som forte ou dar aquela nota forte ou aquela nota fraca? É simples. Na partitura, a gente vai aprender lá em aulas mais para frente. Nós temos alguns sinais que nós colocamos, algumas nomenclaturas que nós colocamos na partitura que nos ajudam a entender e a saber se eu tenho que dar aquela nota forte ou a nota fraca. Por exemplo, se você vê um P bem pequenininho perto da nota, sobre a nota ou abaixo da nota, é um P de piano. É para você tocar bem fraquinho, bem baixinho. Se você vê dois P, é piano pianíssimo. Ou seja, você tem que tocar muito mais baixo do que o piano. Se você toca baixo no piano, o piano pianíssimo é muito mais baixo ainda. É só aquele burburinho, aquele sussurro, vamos falar assim. Então, esse é o PP. Como é que eu vou tocar forte? Poxa vida, você vai tocar forte quando tiver um F. Forte, fortíssimo, quando você vê dois Fs. Então, assim, tem algumas coisas na partitura, tem o crescente, tem vários sinais que nós colocamos nas partituras que nos ajudam a entender e a interpretar que forma que aquela nota ou aquele conjunto, sequência de notas tem que ser dado. Opa, olha que interessante. Intensidade, nós estamos falando justamente dessa propriedade do som, de a gente tocar mais forte ou mais fraco. Vamos ver a próxima propriedade? Vamos lá. A próxima propriedade é a duração. Como assim a duração? É fácil. Isso aqui nós estamos falando de tempo, concorda? Tempo da nota. Temos notas que são dadas bem curtinho, bem rápido, e tem notas que são mais longas. Essa é mais uma propriedade do som. O som que nós estamos produzindo, lembra, o som musical que nós estamos querendo produzir, nós podemos produzir um som bem curto, notas bem curtas, tá, 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 ou notas bem longas, tá, 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 tudo bem? São notas mais longas. E essa é mais uma propriedade do som que nós estamos produzindo, do som musical. Podemos ser curtinho ou pode ser mais longo. Vamos ver mais uma propriedade? A propriedade agora é a altura. O que é a altura? Quando é mais grave ou mais agudo. Quando a nota, quando o som que nós produzimos é mais grave ou mais agudo. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando nós estamos tocando uma nota mais para baixo no pentagrama, o pentagrama não ensinei ainda, mas vocês vão começar a assimilar. Nós temos cinco linhas. Quando nós... Quanto mais para baixo a nota estiver, mais grave a nota é. Quanto mais para cima a nota estiver no pentagrama, naquelas cinco linhas, mais agudo a nota fica. Tudo bem? Então, essa propriedade de ser mais grave ou mais agudo, o que é grave? É aquele som mais grosso, vamos falar a voz masculina, é um som mais grave. A voz feminina, um soprano, cantando, é a voz mais aguda, aquela voz mais fininha, aquela voz de menina, é uma voz aguda. E a gente também consegue distinguir isso numa partitura. Quanto mais para baixo, mais grave. Quanto mais para cima, mais agudo vai ficando a nota. Vamos agora falar da última propriedade do som, que é a qualidade, é o timbre. É o que nos ajuda, que nos permite dizer quem está produzindo aquele som. Quando você escuta um menino tocando o violino, quando você escuta um violino tocando, você não consegue nunca, para quem já conhece o violino, associar ele a um trombone. Porque o timbre do violino é diferente do timbre do trombone. Tudo bem? Então, cada instrumento possui um timbre diferente. Quando você ouvir um clarinete tocando, você dificilmente, já conhecendo o clarinete, vai dizer que é um sax. Porque o sax tem um som mais metalizado, mais forte. O clarinete está muito próximo mais da flauta. A flauta tem um som diferente, tem um timbre diferente do timbre do clarinete. A flauta transversal tem um timbre totalmente diferente, assim como os instrumentos de cordas. Quando você escuta um violino, você dificilmente dirá que é uma flauta transversal. Concorda? Por quê? Porque cada instrumento tem um timbre. Poxa vida! Você viu como é fácil assimilar as quatro propriedades do som? E você vê que quando você pega essas quatro propriedades, o timbre, que é a qualidade, a duração, é o tempo, a força, a intensidade, ou a altura, se é mais grave ou mais agudo, quando você junta essas quatro, você acaba produzindo um som musical. algo gostoso de se ouvir. Lembrando que nós estamos aqui para aprender a produzir som musical e não o ruído. E deixei também aqui para vocês uma tarefa de casa. Eu costumo ensinar para crianças, mas eu ensino para adultos também da mesma forma, porque eu acredito ser a forma mais fácil de assimilar a marcação de compasso. Quando você vê o maestro, ou eu, o Tuti, ou o Joab, regendo na igreja, você percebe que a gente rege fazendo um movimento. Esse movimento é um movimento de marcação de compasso. Nós estamos marcando um compasso. Vou explicar lá na frente ainda o que é o compasso, mas nada nos impede de já começar a treinar essa marcação. Então, observem quando a gente rege, a gente faz um movimento com a mão. Vocês vão treinar durante a semana inteira este mesmo movimento. Então, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e. Podem falar, quando vocês estiverem treinando, pelo menos uma vez ao dia, treinem, fazendo como se fosse a borboleta mesmo. Você tem o rabinho da borboleta aqui, sobe para poder começar a fazer uma asa, desce para o outro lado fazendo a outra asa, vem para o meio e sobe fazendo a anteninha. E quando você fizer esse treino, fale, conte, 1 e, 2 e, 3 e, 4 e. Tudo bem? Então, essa é a atividade dessa semana inteira. Mais para frente, eu vou ensinar outras marcações diferentes que não têm mais nada a ver com a borboleta. Mas para começar, a gente vai começar sempre com essa borboleta, que é um compasso 4 por 4. Tudo bem? Nada mais do que isso que a gente vai saber. Lembrando, olha, nas aulas passadas a gente aprendeu Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. Tem que decorar. Quem for estudar violino, clarinete, sax, enfim, toda essa família. Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Fá, Lá, Dê, Min. Fá, Lá, Dó, Mi. Fechou? Bem, então, essa foi a aula regravada. Espero que esteja melhor. Vocês não viram como ficou ruim a outra, mas essa deve estar muito melhor porque eu estou tentando gravar com o áudio do headset. Nós vimos também ontem, e vou repetir, que nós temos o nosso mapa mental e aqui nós continuamos a criar o nosso mapa. Então, só recapitulando. Nós vimos o que é música, que é a arte de manifestar os diversos afetos da alma através do som. Os afetos da alma, os sentimentos, através do quê? Do instrumento. Isso é música. E nós tínhamos os elementos, que são três elementos, a harmonia, melodia e ritmo. Lembra o que é harmonia? Harmonia é quando nós reproduzimos os sons ao mesmo tempo. Pode ser vários instrumentos, cada um tocando uma nota, e quando elas tocam junto, cria a harmonia. Ou pode ser um instrumento harmônico, que ele já dá as notas ao mesmo tempo. Por exemplo, o teclado, o piano. Você dá as notas, ele vai soar as quatro, cinco notas ao mesmo tempo. Então, você acaba criando a harmonia da música. A melodia é quando você toca uma nota após a outra. Ou seja, geralmente fazendo o canto, a mesma letra que a música está sendo cantado. Isso nós chamamos de melodia. E o ritmo é a cadência, os valores ali, se é rápido, se é devagar, em que cadência que a música é elevada. Então, lembra que para criar música, nós temos esses três elementos. Hoje, nós vimos um pontinho a mais. Agora, nós estamos falando do som. E o som é tudo aquilo que impressiona o nosso ouvido. E ele tem quantas propriedades? Quatro. Vamos ver quais são? Intensidade, duração, altura e timbre. Intensidade. Olha que fácil. Forte e fraco. Então, vai cair na prova. Falei ontem, vou repetir hoje. Vai cair na prova. Eu vou dar uma provinha. Se você continuar acompanhando esse mapa, você consegue fazer qualquer prova. Seja na nossa igreja, ou seja em qualquer outro lugar. Propriedade do som e intensidade. Basta você saber e colocar na cabeça. Quando eu falo de intensidade, eu estou tocando o som forte ou fraco. E vai ter sinais na partitura que vai dizer para mim se eu devo tocar forte ou se eu devo tocar fraco. A duração é se é o curto ou longo, se a nota vai soar bem curtinha, rápida ali, ou ela vai ficar mais tempo, demorando mais. Então, é mais uma propriedade ao emitir um som. Som musical. Altura. É quando a nota é mais grave ou mais aguda. Quanto mais para baixo, mais grave. Quanto mais vai subindo, mais aguda vai ficando. E o timbre é a qualidade. Olha que fácil. É a qualidade do som. É aquilo que nos consegue saber. Opa! É um clarinete que está tocando? De onde está vindo esse som? De qual instrumento? Ah, basta você conhecer o timbre dos instrumentos que você vai conseguir saber de qual instrumento está vindo aquele som musical. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desta aula, que tenham acompanhado. Se tiver dúvida, não deixem de fazer as suas perguntas. Lembrando que o questionário já está pronto e já foi distribuído. E eu acompanho o questionário por aqui, certo? Se vocês não fizerem... Opa! Só tem uma resposta de ontem. Então, se vocês não fizerem, vão ficar com falta. Tudo bem? Então, conforme a gente combinou três faltas, eu entendo que a pessoa não está mais participando das aulas. Então, eu não acompanho mais esse aluno. Então, quem não fez ainda da semana passada, eu vou dar mais uma semana só para fazer. E vou somar as duas aulas. A cada vez que eu soltar mais uma aula, eu encerro a chamada da aula anterior. Vocês têm uma semana para fazer essa lição. e responder. Respondendo, eu sei que vocês assistiram o vídeo. Tudo bem? Então, espero que todos tenham uma boa tarde aí. Muito obrigado de novo pelo tempo de vocês. E até a próxima aula. Um grande abraço. E aí Obrigado.